O que é o pronome pessoal? Esse primeiro vídeo, ele é introdutório, ou seja, eu vou pegar a parte em português, esse vídeo aqui, e vou explicar como é que funciona em português, para vocês então já terem uma ideia do que são os pronomes pessoais, ok? Para então, no segundo vídeo, nós iremos realmente aplicar os personal pronouns, os pronomes pessoais, exatamente no inglês, ok? Então, então, make yourself at home, sinta-se em casa, and let's learn English, vamos aprender inglês. E então, gente, vamos dar aqui início a essa explicação sobre os personal pronouns. Então, a pergunta vem, o que são esses personal pronouns? Bom, deixa eu colocar aqui, então, vamos iniciar traduzindo isso, tá? Então, temos aqui o nome, personal pronouns. E o que é que significa? Bom, por tradução, temos aqui pronouns, pronomes, é a tradução desse primeiro aqui, e o segundo, personal pessoais. Pronto, e aqui já temos, então, a tradução de personal pronouns, tradução de pronomes pessoais. Esse aqui é o assunto que nós vamos ver agora. Eu sei que muitas pessoas já estão aí, né, você já pode estar aí perguntando, ah, e por que é que essa tradução é assim, ela é invertida em inglês? Nós veremos essa tradução aqui, por que disso daqui, tá? Quando nós estivermos mais para frente, mais especificamente, quando estivermos falando sobre adjetivos. E aí, eu explicarei exatamente por que é que a gente inverte isso aqui em inglês muitas vezes, ok? Continuando aqui, então, precisamos falar sobre os personal pronouns. Primeiro, o que são esses pronomes pessoais? Eu vou fazer esse primeiro vídeo, como eu já tinha dito logo na introdução, para explicar essa parte em português, tá? Um pronome pessoal é quando eu o utilizo para substituir um nome, seja ele qual for. Por exemplo, vou colocar aqui, João, tá? Então, vou colocar aqui, sei lá, João foi para casa. João foi para casa. E eu vou aqui aplicar o primeiro exemplo do pronome pessoal, tá? Vou substituir aqui a palavra João. Então, qual pronome em português mesmo, eu posso substituir João? Nesse caso aqui, João, eu posso substituir por ele, tá? Então, temos aqui, João foi para casa. Posso falar isso, tá? João foi para casa. Eu posso colocar, ele foi para casa. Então, perceba que o pronome pessoal serve para substituir, tá? Um nome. Eu vou colocar aqui um outro exemplo, tá? Deixa eu modificar aqui. Em vez de João, vamos colocar Joana. Então, colocando aqui, Joana foi para casa. Obviamente, aqui em português, para agora combinar, né? Joana foi para casa. Eu tenho que colocar aqui, ela foi para casa. Então, aqui eu vou modificar de ele para ela. Pronto. Joana foi para casa. Sempre o pronome pessoal, ele tem que combinar, tá? Com o nome. Por exemplo, agora, nesse exemplo daqui, vamos colocar aqui duas pessoas estão indo para casa. Quem? Temos, vamos chamar João aqui mesmo. Estava na estante, né? João, João e Joana, aí agora precisamos modificar aqui, foram para casa. Pronto. Tá? Se João e Joana foram para casa, ele e ela, a junção aqui de ele e ela em um bom português, temos eles. Então, isso daqui, João e Joana, irei colocar agora como eles. Tá? Então, perceba que aqui eu tanto posso substituir João, vou colocar simplesmente assim, né? João e Joana foram para casa. Ou eu posso colocar eles foram para casa. Certinho aqui? Então, os pronomes pessoais servem para substituir nome. E como eu tinha dito, isso aqui nós vamos fazer primeiro em português, tá? Para depois nós colocarmos em inglês. Vamos ver, então, lembrar aqui quais são os pronomes pessoais. Temos aqui cada uma imagem representando o pronome pessoal. E vamos começar aqui. Esse primeiro aqui, ele já está apontando para ele em português. Deixa eu colocar com essa canetinha aqui mesmo. Eu. Pronto. Aqui ele já está dizendo, né? Eu. E esse aqui já está apontando para o colega. Vou colocar você. Ok. Já o daqui de baixo, ó, ele está apontando para o colega. Então, simples aqui. Ele. E aqui embaixo. A senhorinha está apontando para a moça. Talvez a sua neta. Vamos colocar ela. Perfeito. Esse daqui, eu vou pular por enquanto. Tá? Já explico esse daqui. Vou colocar primeiro como é em português. Logo, nós temos aqui nós. Pronto. Aqui embaixo, temos um fotógrafo, ó. Já preparando aqui a pose, né? Para o casamento. Aqui. Então, em nós. Se ele está preparando aqui a foto, ele vai... Ele está falando para o casal, né? Eu vou tirar uma foto de vocês. Pronto. E aqui, por último, temos tanto o guarda aqui. Digamos que... Vou colocar com um balãozinho aqui nele, né? Ele está falando sobre esses dois procurados aqui. Esses dois bandidos, né? Então, ele está falando sobre eles. Da mesma forma aqui. Então, eu vou colocar, ó. Eles. Pronto. Mas, e mister? E se aqui fossem mulheres? Então, se aqui, em vez de fossem bandidos, fossem bandidas? Então, seriam elas. Ok. Da mesma forma aqui, só para exemplificar. Temos o doguinho aqui, né? O cachorro. Ele está pensando aqui nos ossos, né? Então, o cachorro está pensando sobre eles. Os ossos. Ok? Eles são o pensamento do cachorro. Mas, se fosse outra coisa aqui. Digamos que fossem bolas. Sei lá. Para combinar com elas. Digamos que ele estivesse pensando aqui nas bolinhas que ele costuma lá brincar no quintal dele. Então, pronto. Digamos que aqui. Então, são elas. Tá? As bolinhas no qual o cachorro costuma brincar. Ok? E temos aqui, então, os pronomes. Pessoais. Em português. Eu. Você. Ele. Ela. Nós. Vocês. Eles. Ou elas. Sei que algumas pessoas costumam traduzir aqui como tu, né? Eu, tu. Ele, ela. Mas tu tá caindo mais em desuso. Nós utilizamos mais você. Então, é você mesmo que nós vamos utilizar aqui. Mas tem uma aqui que eu não coloquei, tá? Porque em português nós não utilizamos, mas é necessário entender para quando passarmos para o inglês, entendermos isso aqui melhor, tá? Então, temos aqui um doguinho, um cachorro, né? Pensando aqui no seu osso. Então, o cachorro está pensando sobre ele, o osso. Novamente aqui, ele. Pronto. Tanto ele aqui está pensando, né? Sobre o osso, ele. Ou eu posso falar sobre ele, o cachorro. Ou então, pode ser uma cadela aqui no caso. Ela. Pronto. Se for uma cadela, ela. Se for um cachorro, ele. Da mesma forma que se for o osso, é ele, o osso. E se ele estiver pensando sobre, novamente aqui, vamos pensar... Vamos colocar aqui uma bolinha. Digamos que ele está pensando na bolinha dele. Então, ele está pensando sobre ela. Certinho, gente? Sobre isso daqui, temos então nossa tabela de pronomes pessoais, tá? Então, vamos colocar aqui uma frase, por exemplo, só para finalizarmos. Deixa eu ver aqui. Se eu colocar assim, eu e você estamos deixa eu passar aqui um pouquinho mais para cá estudando e ainda falta a linha inglês. Pronto. Só para finalizar aqui a aplicação, eu e você estamos estudando inglês. ok? Então, o que é que nós vamos fazer com essa frase aqui? Vamos aplicar os personal pronouns, pronomes pessoais, só que dessa vez em português, tá? Eu, você em que eu substituiria eu e você aqui? Bom, eu, você estamos falando sobre nós. Então, isso daqui pode ser substituído por nós estamos estudando inglês. Ok? isso daqui encerra o assunto essa primeira parte, né? Você pode ver aí que logo na tag aí do vídeo tem lá assim, ó parte um que essa aqui é a primeira explicação essa parte em português. A segunda parte, então, nós falaremos sobre os pronomes pessoais aplicados para o inglês os famosos personal pronouns. Então, até o próximo vídeo. See you soon. Até mais.